O Porto de Calman tem capacidade para receber material para a construção da linha-feria A margem de uma visita efetuada esta quarta-feira ao Porto de Calman por uma equipe multissetorial composta pelos representantes da Time Moçambique Logística, Corredor de Desenvolvimento Integrada à Zambésia e o Presidente do Conselho Municipal de Climano para avaliar as condições físicas operacionais e a viabilidade da infraestrutura portuária para o transporte de máquinas, equipamento e material para as obras do futuro Porto da linha-feria, Macuza e Moatice. O Diretor Executivo da Cornel, da empresa que está a explorar o Porto de Climano, falou aos visitantes das condições físicas e operacionais da infraestrutura. De acordo com o Domingos Musea, o Porto tem a capacidade anual de manuseamentos de 650 mil toneladas e uma área de armazenamento coberta de 5,417 metros quadrados. A Cornel de Climano fez uma reabilitação que veio a melhorar a estrutura física do Porto. O Porto de Climano é atualmente de nível secundário está a importar cimento a partir de Índia e exportar vários produtos como chá, algodão e feijão, sendo a madeira o principal produto de exportação que veio a China, Malásia e Singapura. Aquela empresa conta com 63 trabalhadores afetivos e 250 sazonais. Bem, o Porto, se vocês estão recordados, estava em condições físicas muito péssimas durante muito tempo, mas depois da sua reabilitação o aspecto físico do Porto em si mudou e a Cornel de Climano fez um grande investimento em termos de equipamentos e neste momento estamos com uma capacidade de operação muito alta. A nossa qualidade de serviços é muito competitiva. O maior produto que participamos na exportação é a madeira e depois temos como um cimento de construção o maior produto de importação. Depois temos chá, temos algodão, temos feijões, temos material diverso. Basicamente as exportações de madeira vão para a China. Temos exportações para a Malásia, temos exportações para a Singapura, temos exportações para a África do Sul e para outros países da Europa, mas o maior grosso, o maior grosso, vai para a China. Em termos de importação, temos muito cimento importado a partir da Índia. O Porto de Climano constitui um dos mais importantes portos do Canal de Moçambique, localizado mais ou menos a meio da linha da costa moçambicana. Permite atividades portuárias de transportes e serviços não apenas nacionais, como também internacionais essencialmente, com os países vizinhos do Interlande como Malaui, Zâmbia e Zimbábue. Para além do Porto de Climano, a província de Zambés possui ainda mais três portos naturais que favorecem o escomamento de produtos, nomeadamente Xinde, Macuza e Pebana. O Porto de Climano localiza-se junto à cidade, na margem esquerda do rio Os Bom Sinais, cerca de 12 milhas da Foz. O trajeto para o Porto de Climano, a partir da Barra, é feito por um canal perfeitamente balizado e permite a navegação a qualquer hora do dia ou da noite. O porto, composto por um só caixa, tem um comprimento de 210 metros, uma profundidade de cerca de 3,5 metros. A Alemanha acolheu a primeira Conferência Anual dos Parceiros do AGIR. Decorreu na última sexta-feira em Climano o primeiro Fórum Anual dos Parceiros do AGIR, ações para uma governação inclusiva e responsável. O fórum contemplou apresentações e discussões em plenária e ainda debates em grupos temáticos, com o objetivo de captar as opiniões, ideias e manifestada participação das organizações da sociedade civil no processo de desenvolvimento de Moçambique. O fórum é um espaço criado para diferentes segmentos da sociedade moçambicana, interessados no desenvolvimento do país para se reunirem, discutir, partilhar ideias, exprimir opiniões e questionar sobre a problemática do desenvolvimento do país nas vertentes sociopolítica e econômica. O encontro aconteceu sob o auspício das Embaixadas da Suécia, Dinamarca e Holanda, o ativados por quatro organizações intermediárias, nomeadamente a Diakonia, Ibs Oxfam e WeEffet. É o primeiro encontro desta natureza que acontece em Moçambique e a cidade de Climano abre o ciclo de vários outros fóruns que deverão acontecer nas capitais provinciais do país nos próximos tempos. Segundo uma nota da organização, esta fórum anual pretende, entre outros objetivos, criar um espaço de debate, discussões e contribuições na dinâmica de responsabilização social, política legal e econômica financeira, transparência no processo de desenvolvimento do país. Participar no encontro de reflexão, líderes de organizações da sociedade civil, representantes de governo municipal e provincial, jornalistas, entre outras individualidades. O futuro porto das Águas Profundas de Macuze deverá absorver 99% da mão de obra local. As obras de construção do futuro porto de Águas Profundas de Macuze na província central da Zambésia poderão iniciar no ano de 2016, podendo, na fase da sua implantação, absorver mais de 99% da mão de obra local, defendeu na última quarta-feira o presidente do Conselho da Administração do Corredor de Desenvolvimento da Zambésia Codiza, Abdul Karim, ao Climano 24 Horas. Abdul Karim Omedi Sá, eu represento a Codiza, que é o Corredor de Desenvolvimento Integrado da Zambésia, que é uma parceira, portanto, da TML, que é a empresa concessionária do Corredor de Macuze. Olha, o objetivo é o seguinte, nós chegamos e fomos visitar o local onde vai ser construído o porto, o porto dentro do corredor. E, como nós fizemos acompanhar hoje com os potenciais construtoras que vão entrar no concurso para construir a linha férrea e o porto, eles fizeram questão de conhecer o porto de Climano, porque vão ter que importar muitos materiais, vão ter que importar muitos equipamentos e queriam, portanto, conversar com o responsável do porto para saber quais são as capacidades que existem no porto, se é possível ou não utilizar o porto para esse efeito. E qual é a impressão com a que ficaram? A impressão com a que ficamos é que, de facto, o porto tem muitas limitações. Tem limitações de capacidade, portanto, entram navios com pouca tonelagem, por um lado. Em segundo lugar, é o problema do frete marítimo. Se o frete marítimo for direto para Climano, tem um preço. Se o frete marítimo tiver que ser feito transshipping, terá outro preço. Então, tudo isto tem de ser conjugado com outras alternativas que vão ser encontradas. E era por isso que nós queríamos ir ver in loco, portanto, as condições que o porto de Climano tem. E foi assim o Jornal Notícias de Climano. Jornal Notícias de Climano. Jornal Notícias de Climano. Jornal Notícias de Climano. A CIDADE NO BRASIL